O que é isso? Feliz aniversário, Emily. Dizem que o tempo cura tudo. É mentira. Cada dia sem você é pior que o anterior. Se eu perder o Harry, eu... não sei o que eu vou fazer. O Norman tá sofrendo. Eu tenho que achar o Harry e salvar ele. Faz tempo que eu não falo com a MJ. Melhor ligar pra ela. Eu odeio isso. Eu adorei. Adorou? Você acertou em cheio. Finalmente! Artigo mais lido, tá todo mundo falando sobre ele. Ele merece virar editora. Editora? Parabéns! Sua primeira tarefa é escrever mais coisa boa até amanhã. Com drama, polêmica, igual que fez. Igualzinho. Começa a escrever! MJ. Eu... Eu não fui demitida do Clarim. Eu acho que eu fui promovida. Opa, era o que você queria, né? É, eu... Eu achei que era. Então isso é... Ótimo. Ó, escuta. Tem alguma coisa... Errada com o Harry. O quê? O que aconteceu? É que... Pera, tem alguém na porta. É que... É meio difícil de explicar. Só... Promete pra mim que você vai ficar longe dele. MJ? Harry, o que você tá fazendo? Power MJ, atende! Oi, aqui é MJ. Pode deixar recado, mas... É aqui. Se for importante, manda uma mensagem. Só esteja bem. Spider-Man, como você tá? Ansioso? Apavorado? Eu quero saber dos sintomas físicos. Alguma dor, vadiga... Sim. Pera, sintomas? Eu li as anotações de pesquisa feitas ao longo dos anos. O simbiontico analisa uma... Consciência coletiva. A mente coletiva em que eu tava? Tava? Não. Ela ainda pode estar dentro de você. O quê? Não é pra ter medo, mas... Talvez seja bom você vir fazer uns testes no laboratório. Não dá, doutor. Outros problemas. Tenho que ir. Espera, MJ. Eu devia estar em casa. MJ! Cadê o... Harry? Peach? Você parece tenso. Quer café? Vamos conversar. Você... Deve ficar cansado de tornar o mundo um lugar melhor. Todo santo dia. Eu posso ajudar. Você só precisa deixar. Você não é assim. Sou sim. Esse sou eu de verdade. Eu finalmente tenho o poder pra conseguir o que a gente quer. Você... vai desistir de mim? Harry. A gente tem que tirar essa coisa de você. não chama... não chama... a gente... de coisa. Harry... não somos o Harry. Nós... somos... de coisa. Não. 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 Larga ela! Mostra o que ele tá perdendo! Você não vai ficar com ela! Tarde demais! MJ! Eu sinto muito! MJ, só me responde! Eu cansei falar! Cansei de buscar a aprovação de você e de todo mundo! Aprovação? E essa do seu trabalho? É sobre mim! Sobre mim! Não é sobre meu trabalho! E trabalhar não é sobre você! Sobre mim? MJ, como assim? Fica fora disso! Eu sou do controle da gente! Eu não quero machucar ela! Só fala comigo! Você só menospreza a gente! Só fala comigo! Você só menospreza a gente! Coisas barulhentas! Coisas barulhentas! Luta contra isso, MJ! Cala a boca! Cala a boca! Passa! Surve a GoPro-rum! Não duroua! Mom, vocêGezinho! Ei, meu corre! Não importa! Buta caustadora! Não, não... Chuque! Deixa eu sentir essa questão... oste lunar... Vouadir então! Não deixa isso te controlar Você não pode nos parar Você não pode nos parar Olha o que você está fazendo Isso não é, está no controle Eu estou no controle O que está acontecendo comigo? Não liga para essas vozes Elas não dizem a verdade Eu também ouvi Eu sei como é É sempre sobre você Você não tem emprego Você não paga hipoteca Eu tenho emprego Com o Harry A gente se vira E até quando? Você só liga um trabalho Ser o Spider-Man Não é justo As pessoas precisam de mim Você sabe O que a cidade faria Sem o Spider-Man? Olha como ela está indo Ainda dá para resolver Eu sempre dou um jeito A gente sempre dá um jeito Eu sempre venho depois Eu vivo na sua sombra E os meus olhos viram pó Essa é a verdade O que você está dizendo? Você faz a diferença O que você faz importa? MJ, por favor Chega! É demais para você? Eu sei que você está aí A gente já cansou Você ainda acha que é mais forte, não é? Não liga para essas coisas Elas não dizem a verdade Eu também ouvi Eu sei como é É sempre sobre você Você não tem emprego Você não paga hipoteca Eu tenho emprego Com o Harry A gente se vira E até quando? Você só liga para um trabalho Ser o Spider-Man Não é justo As pessoas precisam de mim Você sabe O que a cidade faria A gente ainda tem o Spider-Man Olha como elas ainda estão Ainda dá para resolver Eu sempre dou um jeito A gente sempre dá um jeito Eu sempre venho depois Eu vivo na sua sombra E os meus olhos viram pó Essa é a verdade O que você está dizendo? Você faz a diferença O que você faz importa Eu sei que você está aí Chega! O que você está aí Luta contra isso, MJ! Você lembra do seu livro? Você disse que quer ajudar as pessoas. Ninguém tem medo! Ninguém se importou! Isso não é verdade! Eu ajudei uma pessoa! Já valeu a pena! Eu li e me ajudou! Eu só ajudo você! MJ, você sempre interrompe a minha vida! Quer respostas, vistas, por que você perdeu o emprego ou não paga a sua conta? Eu escrevo palavras que eu não acredito pra um cara que eu odeio pra você ser feliz! Eu escrevo palavras que eu não acredito pra um cara que eu odeio pra você ser feliz! Eu não percebi! MJ, você pode pedir demissão! Não! Eu dou um jeito! Não confio em você! Eu só confio em nós! Não! Desculpa, MJ! Eu errei! Não precisa confiar em mim! Mas, por favor, confie em você mesma! E deixa fazer o que eu quero! Você tá certa! Eu fui egoísta! Eu foquei tanto na minha vida que eu acabei não pensando na sua! Mas agora vai ser do jeito da MJ! Deixa eu te ajudar a combater isso! Não posso deixar a MJ assim! MJ, só é eu! Você só me nos preza a gente! Ai, que brancou! Não deixar isso de controlar! Se você não pode... Não, pare! Só fala comigo! Gente, já cansou! Não precisamos de você! A cidade precisa de você! Eu preciso! Não brinca pra mim! Pete, eu preciso de você também! Você quer ser a metade mais forte? Pete, depois não me acha mais difícil? Não! Você é mais forte do que eu em tanta coisa! Você está dando conta das nossas vidas sozinha! Desculpa, MJ! Eu não te dei valor! MJ, vai! Não! Você está aí! Desculpa ter te machucado tanto assim! A casa, meu trabalho, nossa vida juntos! Eu prometi que ia melhorar, mas eu não melhorei! Eu devia ter ouvido! Eu devia estar presente! Eu e você, somos uma equipe! Eu não quero que a sua vida seja pior para tornar a minha melhor! Os seus sonhos importam tanto quanto os meus! Os seus sonhos importam tanto quanto os meus! Misteroso! Você é importante também! Chega! O que é isso? Tudo milagre na qualidade? Tem! Engineers! Tchau. 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 Jace, não é isso que você quer. Como você sabe o que nós queremos? Você é a Mary Jane Watson. Você quer a verdade. Eu quero a verdade Você tá? Eu tô? Eu tô bem Acho que eu tô bem Você conseguiu Pera Ainda não Watson, cadê os meus bolinhos de maçã? Eu tô com fome e me refuso a... Vai se ferrar Eu me demito Watson! Você é demais Pensei que tinha te perdido Acho que já faz um tempo que eu tô perdida Não só por causa do simbionte Faz meses que eu tô Tentando ser o que eu não sou Que bom que voltou Desculpa Não era você E... não era eu antes Pete, eu... Pete Era tipo uma mente coletiva lá dentro Eu vi você E o Harry Ele tava indo atrás de uma... Rocha O Mayos tá na prefeitura e... Vai Eu te amo Eu amo você Recebeu minha mensagem? A prefeitura tá... Um caos, cara Tô indo pra lá É, foi mal As coisas ficaram... Complicadas Eu já chego aí Você acha que é o Harry? Tem que ser Eu acabei de ver ele no Queens Ele transformou o MJ num simbionte, mas... Pior Aqui? Ela tá bem Conseguiu se livrar dele Por sorte, mais rápido...